E aí meus amigos quartilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Você está na turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil O vídeo de hoje é um vídeo que vai te mostrar a resolução do CONTRAN Tem tido muita conversa no zap, muita discussão em relação a legislação para rebox Então você que tem rebox e transporta seu quadriciclo, sua moto de trilha ou qualquer outra coisa Então esse vídeo vai para você meu amigo, se liga aí que eu vou citar aqui 3 resoluções do CONTRAN Que você precisa ficar sabendo já que tem rebox, vamos lá A primeira resolução, a resolução 197 de 25 de julho de 2006 Lá no seu artigo 6º, inciso 1º, ele indica que os engates provenientes de instalação nos veículos Eles precisam ter uma empresa homologada para ser fabricada Então você não pode simplesmente fabricar o engate e instalar no seu veículo Ele precisa de homologação Já no inciso 2º do artigo 6 da resolução 197 Ele fala sobre as características do engate O que é que ele tem que ter, o que é que ele precisa e assim por diante Então eu fui lá no veículo e fiz uma gravação para mostrar para você no detalhe Se liga aí Então está aqui, esse aqui é o engate Chico City No meu ponto de vista é o melhor engate de Pernambuco Já utilizo, sempre utilizei nos meus carros Então pela lei tem que ter aqui uma bola de engate para trailer e reboque maciço Tem que ter também a tomada aqui Então essa tomada para poder fazer a conexão de energia com o reboque Também esse dispositivo de segurança Então é aqui que vem a corrente que vem do reboque E prende aqui, desse jeito assim Para que ele não solte, no caso que se desprenda dessa bola de engate E por último, não pode ter pontos pontiagudos ou cortantes aqui na parte do reboque Lembrando também que ele precisa ter aí o certificado e produção com empresas credenciadas pelo Denatran Volta para cá, vamos agora à segunda resolução Resolução 273 de 4 de abril de 2008 E o que é que essa resolução fala? Essa resolução, ela resume aí tudo que o reboque precisa ter Ou seja, as características do reboque para poder circular em vias públicas Vamos a elas Nessa resolução, trata-se especificamente aí de lâmpadas que devem utilizar no reboque As luminárias, como é a iluminação, toda a parte de identificação Rodas, o tipo de pneu na verdade tem que ser adequado Caixa de roda Ou seja, é um conjunto de características que o reboque precisa ter Então sugiro que você veja aí, caso você esteja construindo um reboque Para se adequar aí às leis do CONTRAN Nessa resolução também especifica aquelas fitas retroreflexivas que vai na parte traseira e lateral do reboque Que mais na frente, em 16 de 12 de 2015, ela foi realimentada, né? Ele foi reanalisada através da resolução 569 Então, nessa resolução 569, ela indica aí, né? Quais são os aspectos dessa faixa retroreflexiva E onde é que ela deve estar no reboque Tanto na parte lateral quanto na parte traseira Então, muito cuidado nisso aí Isso é prato cheio para a polícia parar e multar você Por estar em desacordo com a regra Ou seja, estar em desacordo com a resolução Tão importante quanto as outras duas resoluções É a resolução 396, de 13 de dezembro de 2011 Essa resolução, lá no seu artigo 8, parágrafo 1, inciso 1 Ele indica lá as características do veículo Então, o veículo leve Veículo leve é todo veículo lá como Motos, motocicletas, triciclos, quadriciclos, carros de passeio, caminhonetes Todos eles que possuam até 3.500 quilos Peso bruto total Então, todos esses equipamentos são considerados como veículos leves Veículos pesados O que é que consiste em veículos pesados? Então, ônibus, micro-ônibus, tratores, caminhões, reboques e semi-reboques Ou seja, o reboque se enquadra com o veículo pesado É aí que tem a jogada Porque um veículo leve em conjunto com um reboque Essa característica de conjunto Ele transforma esse conjunto em equipamento pesado E é aí onde entra a grande jogada E onde se leva muita multa As pessoas não sabem Mas as vias aí tem o limite de velocidade Para veículos pesados Por exemplo, nas BRs, normalmente Essa velocidade para veículos pesados É de, no máximo, 80 km por hora Então, se você ultrapassar essa velocidade Carregando, né? Transportando um reboque sendo puxado pelo veículo Automaticamente, você pode levar uma multa Devido ao excesso de velocidade E apenas como informação adicional Por mais que o conjunto carro e reboque Ele se transforme em um conjunto de veículo pesado Ou seja, ele eleva uma categoria E passa a ser veículo pesado Ainda assim, não se faz necessário Mudar a categoria da CNH Ou seja, carteira nacional de habilitação Você com sua habilitação tipo B Você consegue sim No seu veículo de passeio Na sua caminhonete No carro leve Pode sim transitar com um reboque Na categoria B da CNH Então é só informação adicional Para você que está do outro ladinho da tela Se você gostou desse vídeo Deixa teu like aqui embaixo Rumo a 100 mil inscritos Vem com a gente Que você está na Turma do Quadriciclo O maior canal de quadriciclos do Brasil, meu amigo É pau, papai! Isso é Turma do Quadriciclo, papai!